E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E é o seguinte time, estamos aqui com GTA Combates, quem é novo no canal não conhece GTA Combates é a série em que eu trago essas missõezinhas diversas da última equipe sobre event E hoje estamos fazendo Runners vs. Stunt Cars com os carros novos da DLC Manobras e crânios rachados, beleza? Então só vamos, o Tyrus, o R7B e o ETR1, beleza? Só vamos galera, eu tô aqui com a roupinha nova também da DLC Cara, só falta o meu capacete, eu não tô conseguindo colocar emissão, né mano? Sacagem, deixa eu pegar esse vermelhão aqui Sai, o vermelhão é meu, isso Vamos lá time, tá só o 7B aqui, né? Ô louco, tem um degrauzinho aqui, vamos lá time Olha, tem uns bagulho verde aqui pra pegar, ah, tem míssil, legal Vamos lá, uh, nossa, era meu esse, seu filho da mãe O cara já roubou minha kill ali, rapaz Mandou bem time, vamos lá galera Nossa, ó, já tem uns 4 corpos aqui, já era já Nossa, esse daqui é fácil demais pra quem tá de carro Tá ligado? Eu tô testando aqui galera, né? Testando não, né? Eu tentei gravar outro mapa, também da mesma coisa, o Runner's West, esses carros aqui novos E os criadores fizeram muito fácil pra quem tá de carro Matei Matei o cara Boa time! E eu tava gravando ainda por cima, beleza Vou conseguir colocar isso na thumbnail Mas é... os caras fizeram uns serviços muito fáceis Uns serviços muito fáceis pra quem tá de carro Tem que fazer um bagulho mais equilibrado time Mas enfim, vamos pra próxima rodada Partiu Beleza galera, só vamos Cara, estou correndo agora, rapaz Partiu, hein? Vamos lá time Começo com o Molotov pra eu poder mirar, né? Tá certo galera, eu já tô vendo que vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Ai meu Deus do céu Opa, opa Meu Deus, agora corre Corre enquanto não tem ninguém Isso Calma, calma, calma Não tem como continuar pra lá, tem? Acho que não Olha só Tem como continuar pra lá? Os caras estão indo, né? Ah, tem, caramba Não precisava vir por cima então time Olha só, então os caras que nubaram Vai, vai, vai galera Corre, eu, corre, eu, corre, eu, corre, eu, corre, eu, corre, eu, corre, eu Ai, 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 ai Ai, ai Vai, 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 vai Corre Corre time Ai Ô louco Ô louco Pula isso daqui, rapaz Isso Que loucura Nossa, mano Vai Corre, eu, corre, eu, corre, eu, corre, eu, corre, eu, corre, eu Vaza daqui Vai, vai Meu Deus do céu Corre Ai, assassin Ai Bora, 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 bora Assassin, bora Tá chegando, moço Tá no finzinho Ai, não cai aqui não Não, não cai aqui, assassin Pelo amor de Deus, caras Olha só, galera Cara, eu acho que isso aqui é móvel, provavelmente Isso é Ai, geladeirinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, nossa Nossa, nossa, nossa Vai, 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 vai Cheguei Cheguei Nossa, é fácil chegar, mano É só o iniciozinho que é perigoso O resto é tranquilão Vamos lá, time Nossa, ferrou demais pros caras agora Olha só Olha só Vou vir só aqui, ó Vamos lá, time Por enquanto eu não vou pegar o O coisa não, galera Vamos lá Ô, louco, tem ninguém em cima aqui das plataformas Não, eu não vou me mostrar não, você é louco Deixa eu pegar aqui o jato Ah, vou pegar o tanque, né, na real, bem melhor Não, aqui, tanque Ah, tem que dar a volta Cuidado pra não cair, assassin Isso Sei lá se o personagem vai dar uma de imbecil Vai Vai tentar Passar em volta do cano, tá ligado Do canhão dele Vamos lá, time Uh Só vamos Cara, não é impossível Opa Já matei um Ai, nível de bateria do DualShock tá baixo Meu Deus Vem cá Não Não Aí, um já foi Vamos lá, vamos lá, galera A bateria do DualShock tá baixo Um salve aí pro Reaction Craft Vamos nessa, time Ah, os caras estão aqui, porra Que loucura, velho Os caras estão aqui do meu ladinho, tá ligado Morreu Vamos lá, só falta mais um, galera Só falta mais um Ai 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 Aí, morreu Uh Já era agora, né Já era, time Bela Eu fui o primeiro a chegar E já era Depois que eu cheguei Não teve como, time Bem, ganhamos essa rodada Vamos pra próxima E a última se a gente vencer Vamos nessa Beleza, galera Só vamos Tô de corredor agora, caras Vou tentar pegar outro carro, né Eu peguei o RS7B na primeira rodada Acho que foi Tem outro aqui Ah, o O Tyrus já foi pego Ah Aí não, hein, galera Só tem um Tyrus Nossa E os outros carros Bem, vamos lá, né O bagulho é só ficar aqui Tá ligado Ficar brincando um pouquinho Ah, tem outro aqui, ó Os outros carros estão aqui Vamos lá Pegar esse pretão Vai Bora Olha, já estão passando, time Vai, acelera Acelera, carrinho Acelera, carrinho Acelera, carrinho Nossa Eu passei por cima do cara Ah É sacanagem Um negócio desse Peguei Nossa Nossa, mano Eu joguei o cara longe Ah, não vai dar pra eu Pra eu continuar ali, não Nem queria, né Ia roubar Vamos nessa Vocês viram Eu spawmei Que nem um goleiro Eu spawmei uma bola de futebol Tá ligado Eu spawmei o cara pra longe ali Vamos lá, galera Salvamos, time Olha o Lemur aqui, rapaz Vamos lá Nossa, tem um que tá quase chegando Vamos pegar ele Qual é, time? Qual é, time? Ai Acertei? Não sei se fui eu Mas alguém acertou, time Boa, galera Ganhamos o jogo, cara Rapidíssimo, cara Foi muito rápido isso aqui Beleza Mano Nem entendi o que que tava acontecendo Cara, foi tudo muito rápido E esse até que foi legal Foi uma corrida É um serviço fácil Pros dois lados, né Equilibrado Eu consegui Passar com muita facilidade A parte A pé, né A parte no corredor E é isso aí, time Matei um O Giovanni matou um também E o Lupouca lá Matou outro Ah, e o Luke Gamer Também Foram quatro, né O resto do time Se suicidou Beleza, galera Então vou ficando por aqui Queria mandar um salve Aqui antes pra todo mundo Cara, pro Lemur Pro Luke Gamer Pro Giovanni BR Pro Lupoucola É isso aí Acho que é André Serveira Pro Iverson Pro Joãozinho Pro Jota Sanchez Pro Pinheiro Met Pro Carlos Gamer Ih, rapaz Todo mundo deu like Passou rápido Eu não consegui dar um salve Pro resto de vocês A culpa é de vocês Não é minha O Alisson Que eu vi que era o próximo Beleza Então salve pra todo mundo Sobraram Faltaram ali uns três ou quatro Tá certo Então eu vou ficando por aqui Se vocês curtiram o GTA V Cara, não esquece de deixar Um likezinho aqui no canal Beleza Tô postando dois vídeos por dia De GTA Tamo junto Até a próxima Valeu e fui